Olá, Clique da Fé preparou para você mais uma mensagem de fé e esperança. Então, atentamente, leia comigo agora esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjulga a mim os povos. Como é especial contarmos com pessoas para nos ouvirem e nos aconselhar? Como faz toda a diferença termos um ombro amigo no momento da dor? Como é especial desfrutar do companheirismo daqueles que nós amamos? Mas há momentos em nossa vida que não temos à nossa disposição pessoas para nos ouvir, para nos aconselhar. E é muito interessante vermos o salmista, usando termos de guerra, de preparação para a guerra, enfatizar que Deus é o nosso aliado fiel. Isso significa que Ele sempre está presente. Deus é o teu aliado fiel. Então, quando faltar pessoas, lembre-se que Deus está contigo. Quando faltar os seres humanos, recorde-se das promessas do Senhor que estão registradas em sua palavra. Quando o medo das incertezas tentar te angustiar, lembre-se que Deus é nossa fortaleza e com Ele há segurança em todo o tempo. Deus, o nosso aliado fiel, está contigo hoje e estará presente durante toda a nossa vida. Que Deus te abençoe.